Eu, Mara Maravilha, também estou aqui com todos vocês na nossa OK TV. Maravilha! Oferecimento Centro de Beleza Gota de Charme Essa é a Joelma, a verdadeira! Bom, a Joelma é que nem vinho, né? Cada tempo que vai passando a banda Calypso de sucesso, ela vai ficando mais maravilhosa, mais jovem, mais poderosa e mais cheia de energia. E nós aqui da 95,7, viemos conversar um pouquinho com ela depois que ela fez esse show que conquistou a plateia. O Piauí sempre muito grave em receber o seu carinho e, mais do que tudo, essa energia positiva. Como é que você se sentiu hoje aqui, já que a gente sabe que cada uma das suas músicas faz o maior sucesso? E agora o seriado Entre Tapas e Beijos. Para você falar um pouco dessa energia boa que você traz para o Piauí novamente? Eu estava com saudade dessa galera, faz tanto tempo que a gente não vem aqui. E eu lembro sempre de shows maravilhosos que a gente fez aqui com a plateia linda, sempre comparecendo, sempre um carinho maravilhoso, né? Então dá saudade. E a gente vem agora e é recebido por esse público maravilhoso aí. Então, isso, assim, vale muito a pena, né? O trabalho, tudo que a gente vem fazendo. Porque a gente escuta muito falar de artista que acontece e que vem e faz um show só, não volta mais e tudo mais, né? E a Calypso, não. Todas as vezes que a gente veio aqui, que foi não sei nem quantas, inúmeras vezes que a gente veio aqui. E foi maravilhoso e voltou agora depois de três anos, acho que três anos, mais ou menos. E é recebido por esse público maravilhoso e a galera cantando as músicas novas, antigas. Isso é um presente para qualquer artista. Você, além de cantar, agora também com o filme? É, a galera se interessou pela história da banda, né? Que é uma história de... Acho que é a história de todo artista brasileiro, que não é fácil para ninguém, viu? É difícil pra caramba. Mas, eu acho que hoje se tornou mais fácil por causa da internet, né? Antigamente era só a televisão e as rádios e nem todo mundo podia entrar. Hoje não, qualquer um entra na internet. Grava seu trabalho, joga lá. Se for legal, a galera aceita. Se não for, descarta. Então tem essa coisa boa hoje da internet, né? Bom, para encerrar, a gente sabe que você conquistou o Brasil e o mundo. Como é que você se sente a cada ano, sempre indo mais longe, levando mais ainda essa dança maravilhosa, esse merengue todo, Calypso conquistando o mundo. Cada ano, mais e mais países. Como é que vocês se sentem representando praticamente todas as bandas possíveis nesse mundo? É, a gente tem uma aceitação muito grande fora. Eu acho que a diversidade do ritmo, né? A dança é uma coisa bem diferente. Porque tem muitas bandas que tocam o mesmo ritmo, do início do show ao final. E a gente não, a gente tem vários ritmos que a gente viaja por ali. E talvez isso, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por ter nascido numa região rica de tantos ritmos, muitas culturas diferentes ali. E toda vez que a gente vai para fora do país, eles ficam encantados com essa diversidade de ritmos. E eu me sinto muito feliz, né? É um presente para Deus, é um presente para mim de Deus ter nascido numa região que eu nasci. É mais difícil vir de lá, eu acho que é, que é mais longe. Tá entendendo? Mas valeu a pena tudo. Faria tudo de novo, se pudesse. E consertava muitos erros atrás também. Olha, eu sei que agora ela vai descansar um pouquinho, porque daqui a pouquinho mais shows e mais shows e mais shows. Obrigada pela sua presença mais uma vez para alegrar o nosso estado do Piauí. Obrigada a você, obrigada a toda a galera do Piauí, a galera que veio de outros estados também para ver o show hoje. Obrigada, meus amores. Obrigada. Eu amo você, só penso em você, precisas voltar. NGT, uma nova emoção no ar. Muito mais que TV.